Tudo bem com vocês? Para mais um episódio de Arca de Sigil, vamos continuar falando de One Piece Card Game. E estou aqui, ó, ao meu lado. É desse lado aqui, ó. Socket! Então, pessoal, continuando o nosso papo de One Piece Card Game, eu quero comentar com vocês a minha experiência e abrir meus decks e boosters. Então vamos lá, Kiki, a gente pode conversar sobre isso. Mas antes disso, Socket, eu queria saber se você já participou de algum torneio. Então a gente vai ter um bate-papo com o Boxing, né, hoje aqui na Arca, né. A gente comentou um pouco das regras ali, os conceitos básicos, hoje é mais tranquilo aqui, né, pra falar com vocês. Já, né, no começo desse ano ali, por comecinho de março, no começo do ano, a HTCG organizou um torneio no estado de São Paulo, né, chamando de estadual de One Piece. Então cada cidade que tem uma loja, né, que fazia parte ali do circuito, né, teve algumas competições, né, internas, e aí os campeões eram convidados aí pra São Paulo no final de semana, dois dias de evento, né, pra participar desse torneio, desse estadual. Aqui da cidade de Rio Claro, né, a gente tem atualmente a Red Square, né, como loja de card games e tabuleiros, né, que organiza torneios, né, sendo deles One Piece e Magic, principalmente, né. Então, por participar do torneio, eu ganhei uma vaga, sendo o primeiro, né, vencedor de um desses torneios, e acabei indo pra São Paulo nesse estadual, né. Então, a princípio, aqui em Rio Claro, a gente tem... Muitos jogadores de One Piece, mas tem o suficiente aí, né, que a galera se interessou pra jogar, testar, né, o jogo. Espero que tenha mais, né, mas na região aí tem bastante gente que joga, aqui, né, a gente é do interior de São Paulo, né, Rio Claro, então tem a galera de Piacicaba, Piraçudunga, Araras, né, e tem as lojas em alguns lugares também, então a galera vê calendário, vai jogar, né. De competições grandes, então, eu participei de um torneio em março, torneios, geralmente, a gente fala até em formato suíço, pra quem não tá acostumado, são rodadas e rodadas que os vencedores vão enfrentando vencedores, né, e por aí vai até ter um número final de jogadores com pontuação pro segundo dia. Eu acabei me classificando pro segundo dia, eu fiquei em sétimo na colocação total, classificou 16, porém no top 16 eu acabei perdendo na primeira, então eu fiquei ali na, com o famoso, eu avancei pro segundo dia, eu fiquei no top 16, fiquei bem feliz, porque eu não tava esperando que eu fosse tão bem, assim, eu fiz 5-1 lá no primeiro dia, né, e depois eu perdi logo no corte ali do 16. Então, pra você que é de São Paulo, pode passar na Kibistation, lá na Liberdade, tem um andar só de card game, com campeonatos, eventos, dá uma passada lá. E foi lá que eu adquiri este deck, mais pra cá. Este é o deck que eu comecei a jogar One Piece ano passado. Você pode falar dele. Esse daí é o ST-07, né, é a Big Mon como líder, né, são os piratas da Big Mon, né, é um arco que eu gosto pessoalmente, e no One Piece eu gostei da mecânica, eu, na verdade, tipo, quando eu descobri, né, mostraram pra mim o game, eu fui atrás das cartas pra ver qual tipo de deck eu me identificava mais, e o amarelo foi a primeira cor, assim, naquele momento que me chamou a atenção. Uma curiosidade é que a cor amarela foi vir exatamente na terceira edição de Boosters, né, até então não existia a cor amarela, né, começou com azul, verde, vermelho e roxo, e aí veio a adição do preto e do amarelo. Então amarelo é a última cor, assim, a aparecer, né, e foi a cor que eu escolhi começar a jogar, né, e foi exatamente com esse deck aí da Big Mon. Ela tem a peculiaridade, né, de manipular aí o topo da vida, né, com... quando você tem três ou menos vida, você pode pagar um custo adicional ali, né, com o dom, e daí você pode colocar uma carta da sua mão no topo da vida. Então, se você tem cartas com efeito de trigger, você pode trocar uma carta de trigger da sua mão e pegar ali, né. Então você... Essa é a ideia do amarelo, você brinca com a vida, você manipula a vida. Quer mostrar um pouco aí do starter? É, achei uma posição boa aqui, então. Então tem a líder aqui. Exatamente. Charlotte Lin-Lin. Lin-Lin, né. A gente fala Big Bon, Big Bon, Big Bon, mas o nome dela é Charlotte Lin-Lin, né. E aí a gente vai ver os 99 mil filhos dela no deck, né. Que é um plot do... Esse daí é o filho número um, né, o Katakuri. Esse é o Katakuri que vem no deck starter, né. Eu posso até mostrar o Katakuri da edição, né. Então, eu vou ter que... Deixa eu encontrar ele primeiro aqui, enquanto isso. Pode ir mostrando, né. Assim, como... O que eu tinha comentado meio por cima, né, as cartas de starter deck não são encontradas geralmente em edições de booster, né, básico. Você só encontra elas no starter deck. Então você tem que comprar o starter deck pra ter essas cartas. Essa Big Bon de custo 7 aí é uma... Uma carta, assim, bem procurada agora no amarelo, né. Acho que já perdeu um pouco de valor, mas ela é uma das cartas, né, em alta. Então, por enquanto, essas duas foram duas. Exatamente. Os decks, os STs, né, as cartas super raras e raras geralmente vêm em valor 2. Então, pra você fechar um deck certinho ali, só com um deck básico, você precisaria comprar 2 dele. Pra você ter 4 Katakuris e 4... Linlins de custo 7 aí, né, que você mostrou. Então aí você vai passar pela... Boa parte das cartas agora são comuns ou incomuns, né. Do deck. Então são 4 agora. Algumas delas vai ter também 2 cópias, porque talvez sejam incomuns ou bem pontuais, né. Mas o restante, o montante ali vão ser 4. Desse deck aí, né, a época dele, assim, né, a parte forte, tem a Brulê, né, que é a filha bruxa lá, que ela brinca nos espelhos. Ela vem só 2 nesse deck. E ela é um blocker que você pode jogar ela da vida direto. Então é uma carta bem forte, assim, né. Pra estrutura. Lembrando a todos, né, você consegue jogar muito bem com deck starter, mas se você quer se aprofundar mais no jogo, você vai ter que adquirir cartas da edição. Aí, a Brulê aí, né. Você vai conseguir melhorar, né, a temática do deck buscando cartas em boosters da edição. Então, por exemplo, você vai passar aí por uma Charlotte Pudding comum. Olha lá. Aí, ó, quer ver? Corta pra mim. Na edição aqui, ó, na edição de booster, ela é uma carta rara, que quando você joga, você olha 5 cartas no topo do seu deck, você pode pegar uma carta de piratas da Big Mom, revelar que não seja ela, ou essa daí, né, não pode ser Charlotte Pudding, revela pro seu oponente e você coloca na mão. Então, a diferença de poder e habilidade, mesmo personagem, né, é forte. Então, aí, você vai melhorando o seu deck, né. Então, aí, cartas com trigger, você vai ver bastante cartas com trigger nesse ST. e valores de counter aí também. Os Zeus. Os Zeus. Tem um baralhinho que dá pra brincar, que usa somente, né, as invocações aí da Big Mom, né, que é os homies, né, e só cartas de Charlotte e Lin-Lin, porque você pode virar, né, o Zeus, o Prometheus, né, os personagens que ela invoca pra dar habilidades pra Big Mom, né. Então, se eu não me engano, o Prometheus, né, opa, o Solzinho, você pode ler aí, ele dá uma mecânica de double attack, se você virar. Double attack? Não é que ele vai atacar duas vezes, o cara tem que bloquear duas vezes. Se você atacar um líder com um personagem de double attack, o cara não conseguir defender, ele vai perder duas vidas. ao invés de uma. Né, então, é tipo um ataque duplo mesmo. Então, geralmente você quer bloquear um double attacker do oponente. Essa é uma outra mecânica chave. É, o Pecons aí, né, a gente fala que é aquelas cartas, é, limpas, né, baunilha, porque não tem habilidade, é só a arte, é só poder mesmo. E aí você tem um stage, né, da Big Mom. Queen Mama. Mama. Você vai ter também, aí, uns eventos aí, né, o Soul Pocus. É, é bem legal de trazer, né, um pouco, que as cartas, assim, né, são temáticas e tem que trabalhar exatamente isso. A Big Mom e o Amarelo, né, no conceito da animação, a Big Mom manipula almas e vida, né? E o Amarelo traz essa ideia. Então, a habilidade do Soul Pocus é você tira uma vida do cara e você ganha uma vida. a habilidade da Big Mom, o cara escolhe, você quer perder uma vida ou você ganha uma vida, né? Então, tem um pouco disso. E aí, todo deck vem os 10 donzinhos aí pra você jogar e um manual, né, com as regras básicas também. É aqui um tapetinho, né? Um tapetinho e ao contrário, e do outro lado tem as regras, né? Então, você pode, né, ali, exatamente ali do vídeo passado, né, o exemplo aí, você colocar eles ali, e aí atrás, ó, as mecânicas aí mais detalhadas, né, não são todas, mas o que você faz em cada fase e tudo mais. Então, esse daí é o ST-07, é o primeiro deck básico aí da cor amarela que apareceu, né, trazendo aí os piratas da Big Mom e ao mesmo tempo quando foi lançado a... o terceiro pacotinho de booster, que é o... esqueci o nome. Kingdoms of... Minha cabeça não tá boa, mas eu acho que você tem um pacotinho desses aí com você, Bela. E também, peguei, ó, da Uta, é o ST-11. ST-11. Esse líder foi o líder que me derrotou no estadual. Naturalmente, o deck que eu levei era o amarelo, mas não como a Big Mom de líder, esse um filho dela, que é o Katakuri, né, e esse deck da Uta, né, era a novidade aí no começo do ano e ela era muito forte contra, né, o meu deck especificamente, né. Vale a pena tentar, né, galera que tá assistindo, que os líderes que vêm do ST, né, dos decks pré-montados são foil, né, os líderes de booster normal não são. E também aí a gente traz outra curiosidade, né, enquanto o Belan vai mostrando as cartas aí da Uta, né, que no One Piece todas as cartas raras, super raras, secretas, né, são holográficas, né, a gente tem o termo foil, né, mas são holográficas, e todas as comuns e incomuns não são. Existe uma exceção que a gente vai entrar em detalhes depois, né, mas qualquer pacotinho que você comprar vem duas cartas raras, né, pode vir um dom especial, né, que nem eu mostrei no outro vídeo, que aí ele também é holográfico, né, mas tirando isso, o restante das cartas são não holográficas, né. Uma coisa interessante que o Belan tá percebendo, né, na mão, é a textura do cartão, né, é bem resistente, é bem legal, e a Uta, a Uta, pra quem não conhece, ela é um personagem que apareceu nos filmes do One Piece, e esse deck tem a tipagem de filme, então você vai ver vários personagens com a caracterização, roupas, que aparecem em filmes do One Piece, ou episódios, pontuais, especiais aí, do One Piece, é considerado como filme, então, é, o Zoro ali, tem até um, até coisinha de cinema, né, que é o do filme que eles aparecem lá, no filme da Uta, né, a Uta, a princípio, não é um personagem, não era um personagem canônico, agora é um personagem canônico, né, e, como a gente tá de spoilers, já tem tempo esse filme dela, né, já saiu um tempinho, né, mas ela, ela é filha de um, de um personagem aí famoso da, o Shanks, então, ela é amiga do Luffy, de certa forma, né, pra fazer coerência no filme, então, ela interage com cartas de tipagem filme, né, e, tem edições que voltam essas cartas do tipo filme, é, também tem cartas do jogo Odyssey, então, tem alguma, alguns personagens aí do Odyssey, que é o jogo, né, que é a Bandai aí, né, faz, né, do One Piece, né, e aí eles colocam o Odyssey em si, né, tem alguns personagens que tem a marca ali, Odyssey, ainda não tem a tipagem. A tipagem fica Odyssey. Exatamente. Ah. Que é do jogo, né, tipo game. Não, exatamente, é o jogo, é o Odyssey, que é, veio do jogo ali, do universo do jogo do Odyssey, né, bem, bem interessante isso. E o outro que eu tenho é esse aqui, dos três irmãos. É, ST-13, né, aí a gente traz, aí aquela parte um pouco do, dos estampas ilustradas, que tem aquelas coisas um pouquinho mais caras, com um pouquinho mais de, é, detalhes, então, até o momento, né, aqui no ocidente, a gente tem dois tipos desse deck, que é o 10 e o 13, né, o que o Belan tá mostrando aí pra vocês, é o 13, que é o dos três irmãos, né, o que ele tem de peculiaridade, ele tem uma deck box, né, que nem essa que ele tá mostrando, o 10 é da pior geração, então, são os três piratas da pior geração, eu tenho ele, eu tenho o deck box dele, então, eu tenho o Law, o Luffy e o Kido, né, esse produto, né, ele é totalmente holográfico, né, desde os dons, até as cartas comuns dele, são todas holográficas, então, essa vem a exceção, a regra, e o ST-13 aqui no ocidente, ele tem essa peculiaridade que o Belan tá segurando aí, mostrando pra vocês, que é um booster, que contém três cartas, do deck, porém numa arte diferenciada, não é um desenho diferente, é só um tratamento diferente, é um tratamento de tinta, que ele provavelmente vai abrir, eu tenho as minhas aqui, eu tô torcendo que o Belan, né, consiga uma aí específica, porque são três irmãos, eu tenho o Sabo, né, e o Ace, então, eu quero que o Belan tire o Luffy, porque daí eu quero o Luffy pra mim, é brincadeira, Belan, brincadeira, colecionador, então, a ideia, né, do Ink é, é exatamente isso, e esses decks, né, tanto 10 como 13, ele traz, três líderes, né, pra você escolher, qual deles você quer jogar, então, esse é um deck interessante, porque, a construção do deck, funciona para os três, você pode ver aí, Belan, que os líderes, todos eles compartilham a cor amarela, né, então, a gente tem o Sabo, que é amarelo e vermelho, a gente tem o Ace, que é amarelo e azul, e a gente tem o Luffy, que é amarelo e preto, mas você vai falar, pô, então, o deck vai ter cor, carta de cor preta, azul e vermelha? Não, o deck é inteiro amarelo, então, se você quiser fazer alguma coisa específica pra cada um desses líderes, aí você adiciona as cartas da cor, secundária ali, né, mas o deck, ao todo, ele é amarelo, né, o, então, você vai ter personagens aí, desse deck também, né, desse tema, que envolve os três irmãos, então, a gente aí vê o Barba Branca, né, tem relação com o Ace, a gente vê o Ivankov, também tem relação com o Sabo, na história, né, a gente vai ver até o pai de criação dos três, a mãe de criação, irmão, né, o Dandan, a gente tem a versão Kid de cada um deles, é engraçado esse deck, porque você pode usar a versão Kid pra puxar a versão adulta, né, então, a gente vai ver o Shanks, então, a gente vai ver vários personagens que envolvem esses três irmãos, né, nesse deck, né, O outro deck, que também tem três, né, que é o da pior geração, os três líderes compartilham a mesma cor, então, é vermelho e roxo, então, tem cartas das duas cores ali, e de todas as tripulações, então, a gente tem piratas, é, do, do Ló, né, né, do coração, né, a gente tem piratas do Luffy, né, e tem piratas do Kid, do Kid. Linda as artes, linda, linda. São, é, são. Tenho uma curiosidade sobre as artes, as artes de personagem, ou são diretamente oficiais, né, do mangá, né, mas geralmente são artistas que fazem, né, convidados pra fazer, porém, os eventos e stages, são retirados do mangá, então, ah, quem, o One Piece não é só pra jogar, é pra colecionar, tem o parte do colecionismo, então. A Dom também é foil. É, exatamente, o Dom é foil, é. Linda, exato. Então, às vezes, os eventos que trazem algum golpe do mangá, né, alguma coisa assim, que na animação passa despercebido, você pode ter a versão colorida, sabe, tipo, é a versão colorida do mangá, do quadrinho do mangá, então, isso é bem divertido de, de se ter, né, acho que é um, é um detalhe a mais aí, uma peculiaridadezinha aí do One Piece, é, card game. E aí você tem um booster, com três cards que estão nesse deck, que vão vir nessa arte ink que eu mostrei, né, então, por exemplo, aqui tem o Sabo, né, tipo, se você pegar o líder Sabo, você vai ver que não, não muda nada, só tem o ink e os efeitos de chama, né, ela só muda o preço no mercado, né, ah, exato, as cartas holográficas, assim, especiais, elas têm uma textura diferente, você pode sentir no dedo, né, a galera aí que está assistindo não vai sentir, mas ela tem uns efeitos holográficos bem pontuais, dependendo da, da raridade delas, né, você não vai abrir o pacotinho, Belan? É, logicamente, então, né, a gente tocou nesse assunto de artes alternativas, e isso é uma coisa do One Piece também, que tem, então, por exemplo, eu vou, enquanto o Belan abre o pacotinho dele, eu vou mostrar duas cartas aqui, né, para quem gosta do meme, eu tenho essa carta aqui do, opa, do vazio, ele, ó, o Marco, eita, nós, aqui a gente tem um Marco, né, é uma carta super rara na, no P03, só que essa mesma carta tem uma versão alternativa, que ela tem mais valor, e a printagem dela é menor, é a mesma carta, então, né, então, aquela coisa, tem, tem gente que prefere a alternativa, tem gente que prefere a normal, aí vai do gosto de cada um, existem algumas cartas que, é, né, o seu, a sua tag como secreta, então, aqui, por exemplo, tem o, do Quixote Rochinante, né, uma versão alternativa, na edição dele, é considerada como, é, carta secreta, da edição, e cada edição, aí, tem a sua arte especial, que é o Jack Pocket, aí, é a loteria, que são as artes de mangá, todo o fundo dela, são quadrinhos do personagem de mangá, e, questão de valor, bate a casa dos mil pra frente, caramba, é, e, 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 e são bonitas de se ver, é, os líderes também tem versões alternativas, é, eu, eu ainda não tenho nenhum líder, é, alternativo, é, mas por questão de, não, não interfere nada, é só você estar mostrando que você tem, né, aquela coisa, você está, como que é, mostrando as penas do pavão aberto, assim, ó, tipo, olha, eu tenho, né, mas vamos ver, vai lá, qual é a boa aí do seu booster, a primeira é a, é um Ace, Ace, o Ace custa 5, legal, Ace custa 5, a segunda é, ó, eu posso falar que é um personagem por causa do fundo azul, é o, Monkey, é o Garp, é o Garp, o voo do Luffy, Garp, Garp, e a última é, a última é, hum, personagem também, eu não consigo ver, eu não consigo ver, Maquino, Maquino, ah, é a menina do, 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 do bar, no começo lá, do One Piece, é, você não deu sorte, com um líder, né, que pena, mas, é legal, porque você pode substituir, ou, né, colocar no, no, no shield, né, no protetor, e guardar, de, né, recordação, ou até mesmo trocar lá na, na Kiba, né, Belan, vamos para os boosters, exato, pessoal, todo card game, tem a sua parte competitiva, tem a sua parte de colecionar, mas, a questão é, sempre tem essa questão, de aproximar pessoas, pela troca, né, pela conversa, pelo assunto, né, então, meio que, o Belan viu, meio que trocou umas ideias comigo, meio que convenci ele, mais umas, umas pessoas aí, mas ainda as pessoas, não começaram a jogar, né, um ou outro aí, falou, nossa, legal, tem gente que, que está comprando apenas para colecionar, não tem problema nenhum, tem gente que gosta de jogar, tem gente que faz os dois, e aí, Belan, o que que você tem aí, de pacotinhos? Qual que a gente abre primeiro? Mostra aí pra galera, quais são os pacotinhos? Tem o, Paramount War, One Piece, e, Pillars of Strange. Strange, Tá, vê no cantinho ali, qual que é a sigla? É OP02 e OP03, né? OP02 e OP03. Beleza. Em OP02, você não vai encontrar cartas da cor amarela. Amarela só começa a aparecer em OP03. Então, aí, vai de você. Qual vai ser a boa? Tá, vai ser na 2, então, vamos ver. Vamos começar na 2. Vamos começar na 2. Questão de curiosidades, falando um pouco de produtos aí, enquanto o Belan abre o seu pacotinho, né? Então, a gente tem os boosters, né? Então, por exemplo, ali ele vai abrir o OP02, né? Edição básica. Aqui eu tenho, já tá aberto, mas ele tem um boosterzinho, né? Que eu mostrei até na outra, no outro vídeo, né? Que é uma edição especial, mas não, não tem problema, é uma edição válida, né? Conforme vem uma nova edição, tem os... Opa, o Dom? O Belan tava começando a abrir. Aí atrás desse Dom, tem o link pra você baixar o aplicativo, né? Vocês podem conferir aí, né? depois pra aprender a jogar, né? A gente falou no outro vídeo, mas tem aí também o que quiser. Tem ordem igual ao Magic? Se você abriu de frente, vai vir comum, 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 aí vem uma em comum, vai vir as duas raras no fundo. Tá, então, vamos começar lá. Vamos começar com Strawberry. Ok. É, o OP02 traz a cor preta, né? Como adicional. depois a 3 traz a amarela, né? Então, gostarzinho. É, tem um produto que agora, o Double Pack, depois eu mostro aqui quando o Belan tiver no intervalo, né? Mas tem vários outros produtos, assim, que vem Buster, vem Carta Promocional, né? Vem alguns conteúdos aí. Vem até, alguns vêm até Shield, Belan, né? Oficiais do One Piece pra você colocar suas cartinhas. Land of One. E cada edição, né? Do One Piece, traz uma temática pras suas cores, né? Então, aí você viu aquela carta verde, o ano, então tem cartas verdes de o ano. A cor preta aí vai ser marinha, né? É como a moxa. É como a moxa. O ano. Douglas. Douglas. Nome bonito. Douglas. E o bom, o bom que você relembra, One Piece Card Game, você começa a relembrar tanto personagem que passou e você não lembra mais, que você acompanha desde o começo, que você fica assim. Bartolomeu. Bartolomeu Kuma. Pequake. Ok. É holográfica, certo? É. Então, é um evento raro. Hum... Então, você chegou no fundo do pacotinho. Até o P03, todo pacotinho vinha um dom. Depois eles tiraram isso. Acho que era uma... Não lembro se o dom era adicional ou não. E a última, Uta Holográfica. Ah! Uma luta... Uma luta especial? É isso? Uta filme. É holográfico. Uta holográfico. Uta. Mostra ela mais pertinho aí, Belan. pra todo mundo ver. É... Putinha. Bonitona. Bonitona. Linda. É da cor roxa, né? Isso. Vamos pro próximo. Quer mostrar alguma coisa? Então, né? Falando um pouquinho de outros produtos, né? A gente tem... Conforme vem as edições novas, tem um produto chamado Double Pack. 7. Né? Essa caixinha serve até pra guardar algumas cartinhas, né? Eu até tenho umas... As cartinhas. No caso dessa edição aqui, é... Wings of Captain, né? Então tem... É o P06. 6. Né? E vem dois boosters e um dom especial, né? É... Até que... Cadê? 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 Cadê o dom dele? Eu mostrei no outro vídeo. Mas, assim, nesse caso tem um dom do Sanji, tem um dom do Zoro. Então a chance de você abrir um ou outro é igual, tipo... A princípio. Então... Eu... Eu... Eu tive dois... Eu comprei dois nesse Double Pack. Eu tirei o mesmo. Daí eu troquei com um amigo meu pra ter um donzinho especial. Né? Existem outros produtos. Tipo, tem... Produto especial de aniversário. Com cartas promocionais. Fichário. Tem até as frutas. Agora vai sair a segunda fruta. Mas dentro da fruta tem... Três pacotinhos. Três boosters. E mais algumas coisinhas, assim. Bom, começando. Um dom. E a sacane. Sacane. Um evento da marinha aí, né? Isso. Gekomoria. 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 Aí você tem as cartas roxas de... Impel Down. Né? Vamos ao arco. Mais uma Tashig. Mais um Gekomoria. 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 O do filme. É do filme. Esse é o do filme. É o do filme. Essa edição tem cartas do filme. Aí é aquele ponto. Essa edição tem cartas de filme. E aí o deck da Ulta trouxe algumas cartas dessa edição de volta. Olha só. Mas não tem todas. É um ponto bem legal. Mais um do filme. Tony Tony Chopra. Chopra. Mr. One. Esse daí é Baroque Works. Alabaça. É esse eu. Nossa, aquilo é bonito. Pera, aquela lá foi... Aquela lá já era foi? Ainda não. Essa já é. Não. Vai ser agora? É agora, hein? Vamos ver. Será que o Belan vai... Ó, Mr. Tri. E? Eu gostei dessa. Magellan. Ah, o Magellan. Essa carta é bem forte. Magellan. Tá bem nos piques aí, hein, Belan? Tá bem, o Magellan. Bem. Tem mais ainda para a Mon War aí? Tem. Tá. Ó, o que você talvez queira trombar, né? Versões alternativas dessas cartas raras, né? Por enquanto não veio. Os líderes cabeções, né? Essa edição tem líderes cabeções. Né? E... Provavelmente... Quem? Vamos ver... Ah... Carta normal? O Barba Branca. Será que você tira um Barba Branca? Ah, é bonito isso aí. Ah, então. Tem as cartas... Vanilonas, né? Baunilhas ali que a gente fala, né? Assim, é feito que... Fica um full art, né? O Frank aí também filme full art. Bem legal isso. O tratamento... Eu acho que as cartas do One Piece Elas são muito bonitas, né? Porque elas ocupam o espaço da carta Tipo, quase inteira, né? A única questão aí Das duas primeiras edições É que, por exemplo Essas cartas aí de... O stage fica com Nossa... Parte brancona aí, né? Tem umas coisas de design aí Que os caras foram corrigindo depois Mas... Com tudo aí, né? Bem... Bem legal Ah, e os piratas do Barba Branca Um evento Ah, evento É Agora as duas últimas, hein? As duas últimas, vamos lá Mais um É, mais um seguinte E aí? E... E o Mãe de Luffy do filme Ah, pra você colocar no seu deck da luta Mas... É Não é a versão alternativa dele, Belan Essa daí é a versão normal Meio que todas as raras Tem uma versão alternativa, né? Então... Aí você Tirou a Versão normal aí do Do Luffy Agora vamos para este Aí, né? É a edição que eu comecei a jogar Aí... Você Vai querer, ó Rapidão, Belan Você vai querer tirar Isso aqui O filhão da... Isso daqui é o catacore Dessa edição De versão alternativa A versão normal dele Já vale um dinheirinho Essa daqui vale um dinheirão Tem esse ponto Tem esse ponto, pessoal Do card game As cartas Que jogam Mas também tem a parte colecionável Então elas Tem um preço Meio salgado aí Né? Isso Em qualquer colecionável Tem Então aí Você vai começar a abrir Cartas amarelas Também, né? Aumenta aí Você tem a Chifon O Jabra Você vai ter mais Adições amarinhas Eventos Galerinha do Zoom Caramba Os três menininhos Amigos É Os caras não perdem nada Tudo que apareceu No anime No mangá Tá aí De alguma forma Um evento Da cor verde Erdor Essa ideia Dos CPs Caramba Vem evento Nesse Vem evento É, bom, né? Se eu tá montando Ali da Ah, não Ah, então Um slot Se eu ver Uma Nami Leader Olha só Aí é normal, né? Ela vem com um slot Ali no normal Duas últimas Marshall Titi Conhecido como Barba Negra E Um Blueeno Um Blueeno De novo? Hã? De novo? Não era ele? Ah, não Não Era um parecido Não O do Erdor Era ele Ah Agora se você Acho que se você Viu eu abrindo um booster Eu tirei um desse Esse também Outra vez O Donzinho Ah Não veio Quando veio o Don na frente É meio triste Porque você Você sabe que não Nessas edições Não é o Don especial, né? Aí depois Quando eles tiraram o Don Em cada booster Aí vira uma Olha, será que vai vir Don? Então, tipo Você olha ali por trás, né? Então É A terceira edição Aí traz É Esse Pnime, né? Na Na E Marinas Na cor preta Aí você tem A turma do Frank De Lá de Water 7 No roxo É Você tem alguns piratas Barba Branca No vermelho Né? A amarela Big Mom Você tem o Kaido Também Tem galera aí, né? Tem 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 umas coisas que completam As outras edições E tem É E tem versões Atrativas e personagens, né? Sempre vai ter isso Ó, o Katakuri Esse é o meu líder Do amarelo Ah Olha lá Você pode Olha, você vai poder Colocar ele no lugar Da Big Mom Se você quiser jogar E só trocar o líder Tipo Na estrutura do deck Você pode usar ele Ele tem um efeito Diferente Mas que usa a vida Também como Né? É Peculiaridade ali Característica Da cor amarela E aí as raras, né? Ó Flaming Pair E E E E E E O Zé O pai Adotivo É O mestre O cozinheiro Exato O que mais? Vamos pensar Coisas sobre o One Piece Mais um dom A caixa de booster A princípio Garante que venha Uma carta com arte alternativa E pelo menos um booster Com um dom especial Aí a questão de você Ter a sorte De Se você pegar Solto, né? Que nem O Belan ali Pegou, né? De tirar Galito Então vamos ver Jerry E as artes são bem bonitas mesmo Bem desenhadas Isso é uma Uma coisa bem legal Do card game Tem um carinho Shibigobi Striker Stage Mais um bando do Zop Não, isso é um evento do Zop Isso daí é Ele estourando o elástico Na cara do Aí é um evento Roxo Eu acho que isso daí é Da família do Frank E as duas últimas Vamos ver O Farfist Nossa, tá Tá com a mão boa Tá com aquele evento raro, né? E a última? Ah A Pudding Aqui, ó Mais uma amarela Caramba A Pudding Ela tem Ela tem a versão alternativa dela, né? Mas Ah, essa daí é a Pudding Normalzinha Quer ver? Se tratar de versões alternativas Eu vou Buscar aqui no meu deck Amarelo Cadê? Para vocês terem uma ideia de comparação, né? Então Que é dessa edição aí Que o Gubelan Abriu o booster, né? O AP03 A gente tem como slot Super raro, né? A Big Mom Aqui de custo 10 Né? Aqui a gente tem a Big Mom Que eu mostrei no outro vídeo também, né? Opa Aqui Custo 10 E tem a arte alternativa dela aqui, ó Que é a mesma carta Porém é uma arte diferente Boa Né? Então É a mesma carta Artes diferentes, né? Desenhistas diferentes Essa até é mais realista Aqui um pouco Ó aqui, ó Já veio uma diferente, ó Ah, e você tirou o dom especial do booster Olha só Ah Então Então A princípio Na caixinha de booster Que você pegou esse booster Esse daí Tinha o dom especial Aí o resto dos boosters ali Não ia ter mais esse dom especial Caramba Triste, né? Você saber disso Você ver a pessoa Abrindo o booster ali do seu lado Da caixa Aí você fica Pô, eu não vou pegar mais o O donzinho especial, né? Eita, não Essa carta tá verde O perro Oh, Mary Caramba Peringombi As comuns começam a ficar repetitivas, né? Não tem como Ah, ela não tem As duas últimas agora, hein? E agora, hein? E agora, hein? Caia Essa carta é boa Essa carta é boa No azul E a Califa Mas É Califona Ah, tem zero de poder Exatamente A A Caia Se você ver a habilidade dela Quando você joga Ela no campo Você compra duas O deck Descarta duas Então Essas cartas de De vantagem De aceleração, né? Então ela não tem poder Ela fica Se eu jogar ela em campo Ela fica com zero de poder Só que, por exemplo Você pode cair em uma situação Que você vai colocar Cinco dons nela Pra ela bater cinco mil No líder do cara E talvez isso ganhe o jogo Né? Então depende muito Do que tá acontecendo aí Na dinâmica E do Né? Da jogatina Os contras Então é isso, galera A gente vai fechando aqui Mais um Arca de Sigil Abrindo e conversando Sobre os decks e boosters Então acho que é isso Foi algo pra gente Trocar uma ideia Sobre eventos Efeitos Que tipo de carta Tem nessas versões diferentes Queria agradecer mais uma vez A presença do Socrates E não se esqueça aí De curtir Compartilhar E se inscrever E é isso aí, Socrates Valeu Ah, eu que agradeço E se a galera aí Nos comentários Quiser ver a gente Fazendo uns videozinhos Mais curtos Abrindo booster Quem sabe Quem sabe Não é? A gente tira uma Uma arte de mangá Aí, né? Nessa Uns shorts Assim Uns open packs Aí Pra Arca de Sigil Com One Piece Streetcar de Game É isso aí Muito bom então galera Então até mais Valeu